Aplausos 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 Deixa eu falar um negócio pra vocês É um projeto especial Não tem repertório assim Aplausos 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 Não, não, você já sabe Aplausos 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 O que é isso? 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 A melhor O que é isso? O que é... O que é isso? Ou o que é isso? O que é isso? não pode negar Se alguma pessoa me quer pedir que você lhe diga se você me quer ou não diga que você me adora que você não tem deixado a nossa separação e as pessoas que eu detesto diga sempre que eu me presto que o meu lar é um botequim que eu me arruinei sua vida que eu não mereço sua comida que você pagou pra mim que eu arruinei sua vida que eu não mereço a comida que você pagou pra mim que eu não mereço que eu que eu não mereço que eu Obrigada.